Tá dando uma equilibrada nas câmeras, que não deu pra passar antes da live, porque... Bom, agora nós temos aí 1.200 pessoas assistindo, eu posso contar um pouquinho da tragédia do dia, né pessoal? Ó, clica no like antes de mais nada, enquanto eu conto o perrengue aqui. Hoje, né, como... Na última semana, a nossa internet vem caindo aqui no loop. Coisa que não acontecia. Não acontecia. E o pior é que é sempre a mesma história. Nós temos aqui a conexão de fibra, que é muito boa, ela não cai, mas às vezes alguém vai fazer uma manutenção aqui no poste e desliga o nosso cabo. Não sei porquê. Não seja energúmeno técnico. Você tá desconectando os cabos dos outros. Tá me deixando nervoso. Aí, aconteceu duas vezes, três vezes, hoje aconteceu de novo. Saí pra almoçar, o David falou, ô eu, caiu a conexão aqui. Eu falei, dá uma corrida lá na rua e vê se tem alguém. E tinha um cara saindo do poste com uma escada, assim. E hoje a gente tinha job, tinha live da Asus. Quem assistiu lá? Gameplay de ROG no canal da Asus Brasil. Flex e Malena. Eu que operei aquela live lá. Fico fazendo em casa, né? Aí a gente falou, não, vai, daqui a pouco tem a do loop, né? Aí vieram os técnicos, fizeram uma análise aí no poste. Dessa vez temos um compado. Foi feito uma manutenção da, antes conhecida como Eletropaulo, Enel. E eles tiveram moral, sabe o quê? De carbonizar o cabo. Eles queimaram o cabo. Não sei o que eles fizeram, soldaram alguma coisa lá dentro. que eles queimaram completamente a nossa ponta da fibra aqui no poste. Cara, você sabe o que é isso? Essa caixa deve ser uma tranqueira, não é possível. Porque, cara, pra você queimar o cabo de uma outra... Mas olha aqueles fios que tem ali. Você olha e você já dá uma desistida. Às vezes tem uns postes que você olha e você fala, puta... Então foi isso, gente. Nossos amigos da Enel deram uma... Deram só uma carbonizada aí no nosso cabo da nossa conexão aqui. Tranquilo. Na única conexão, né? Mas mesmo assim conseguimos colocar a live no ar, hein? Ela tá aí com o HD. Ela tá no teu 4G, Nanette. O meu 4G, então... O 4G do Nanette, ele salva. Porque como o Nanette vai muito pra Minas, onde não tem conexão, ele tem um plano bacana pra... É, porque eu quero ver Netflix, por exemplo. É. Isso aí, pra se virar. E aí a gente saca mais uma vez que o nosso conector, nosso roteador aí, ó, de backup. Tá aí na janela. Anteninhas pra fora aí, ó. Tá a chuchu beleza aí a live. Então é isso, gente. É por isso que a gente atrasou um pouquinho. Todo dia um 7x1. Mas tá rolando, né? Tão sabotando, ó. Comentários aí em tempo real. Tão sabotando o loop. Tão. Mas a gente tá segurando aí. Deixa eu sabotar. É muita sacanagem. É muita sacanagem. A placa pergunta, né? Essa história toda. Se o LED dela vai queimar. Placa. Não vai queimar. Tá tudo bem. Se queimar o da placa também, já tem um outro de reserva aqui do lado. Eu troco no meio da live. Não tem erro.